Timeliner Continuando nosso conteúdo aqui dentro do Navisworks Eu quero que você, dentro da Timeliner Dê um clique aqui na opção, na abinha de Configure Tá bom? Então, de configurações Observe que eu já tenho três tipos de configuração padrão O Constructor, o Demolish e o Temporary Beleza, mas agora eu quero criar com vocês um novo modelo O Existente, tá? Então vão aqui, dá um clique em Add E vamos botar aqui, ó Dá um duplo clique E vamos botar assim, ó Existente Existente, tanto faz E em seguida a gente precisa modificar, por exemplo, aqui a cor dele Tá vendo aqui, ó Tá como nenhuma Eu posso clicar aqui Escolher uma cor que já existe Por exemplo, aqui Purple Tá bom? Vou botar Purple 90% E aqui, na opção de End Appearance Eu vou trocar de None De nenhuma Tá? Pra Model Appearance Beleza O resto aqui eu vou deixar como None E tudo ok Mas Agora eu vou ensinar pra você Por que é que você precisa fazer isso E aonde é que você vai estar inserindo Aqui você tem como se fosse os modelos de construção, né? Os modelos de etapa Daquele seu elemento dentro do projeto Ele pode estar sendo construído Ele pode estar sendo demolido Ele pode estar sendo Ele pode já ter Já existindo O seu projeto Então vem aqui comigo Clique em Tasks Beleza? E vamos agora inserir as tarefas Do nosso projeto As atividades Então dá um clique aqui em ADD Task Beleza? E isso aqui É muito parecido com o Project Tanto é que Esse aqui do lado Se você observar É o seu gráfico gigante O Gantt Chart Tá? Então se você quiser Você pode até desativar Nesse primeiro momento Pra você ter mais espaço Mas caso você ative Você já vai começar a observar Que aqui À medida que você insere as tarefas Elas vão aparecendo aqui Em sequência No seu gráfico gigante Beleza? Então se você ainda não fez O nosso curso de Project Básico Vá lá Dê uma olhada Que vai lhe ajudar Muito Em seguida Você Depois que clicou Em adicionar uma tarefa Você quer mudar o nome dela, né? E você vai lá Dá um duplo clique Duplo clique de novo E Às vezes não consegue Editar o nome, velho O que é que eu faço? Qual é o pulo do gato? Se não tiver funcionando Aí esse duplo clique Você aperta F10, tá? F10 é a tecla de atalho E aí quando você dá um clique Ele já Permite que você edit Então vamos botar aqui, ó Paredes Analíticas Por exemplo Beleza No que eu dei um enter Ele já cria A próxima atividade Pra baixo E antes de eu ir pra próxima Eu vou definir isso aqui, ó A data que ela inicia A data que ela termina E mais algumas coisinhas Então, por exemplo Qual a data que ela inicia? Eu clico aqui Vamos botar, por exemplo A data de hoje 13 de outubro Maravilha Feriado Na equipe bombando A mil Trabalhando no feriado mesmo Mas deixa aí 13 de outubro E a data que ela Finaliza Dá um clique aqui E vamos colocar Que essa atividade Acaba na terça Maravilha 16 de outubro Senão que agora Tem um detalhe O que é Que eu tenho Aqui dentro, tá? Você tem que dizer Se você observar aqui, ó Attached Que seria aí Anexado Por exemplo Não tem nada Não tem nada Anexado A essa atividade Ela simplesmente É uma atividade Que não tem nada Dentro dela Então não faz sentido Vamos aqui, ó Selection tree Vamos clicar Na nossa parede analítica E observe que ela já Mostra ela aqui Selecionada Em azul E aí você faz Como é que eu passo Para isso aqui Entrar aqui Muito fácil Mas você precisa De um pulo, gato Então com ela selecionada Através do selection tree Dá um clique Com o botão direito Aqui nessa linhazinha, tá? E clica aqui, ó Append Aqui, ó Attack Current Selection Tá? Anexar A seleção aí Ativada, tá? Então automaticamente Ele já insere Aqui E aí você faz Caraca, Diego Por isso que eu tive Que aprender sobre seleção Sobre selection tree Sobre Timeline Pois é Tudo vai se juntando E agora Mais um detalhe Eu tenho aqui, ó O task type Que tipo De tarefa é essa? Eu tenho que dar um clique E o que é que vai aparecer Para mim? Hum As opções de configuração Que a gente começou A trabalhar no início da aula Então isso aqui Vai ser o que? Construído Demolido Ele vai estar aí Como temporário Ele já existia? Não Ele vai ser construído Então vamos botar aqui Ó Construct Pronto E total cost Como o nome já Próprio diz, né? O custo daquela atividade lá Mas eu não vou entrar Nesse mérito agora Quando você ativar O gráfico gigante Você vai conseguir observar Que a sua tarefa Ela já tá aqui Inserida Exatamente Beleza Muito fácil Agora qual é O meu desafio Para você? O nosso exercício Eu quero que você insira Para cada uma Das Dos elementos Aqui do nosso projeto estrutural Piso Viga Fundação Coluna Insira Uma tarefa Coloque em um prazo Entre dois a três dias Para cada tarefa Tá? É só um exemplo Para a gente poder brincar aqui Insira o Task Type E Coloque aqui Não esqueça De inserir a sua seleção Tá? Não esqueça Eu já mostrei para você E na nossa próxima aula Eu venho corrigir esse conteúdo Em seguida Se você fizer tudo bonitinho E tudo lindo A gente vai entrar na parte de simulação Observe que já apareceu aqui E aí a gente vai aprender Como é que a gente faz uma simulação Desse nosso projeto Então Um forte abraço galera Até a próxima aula Mas não pula Faça o exercíciozinho Que eu sei que você é capaz Então Um forte abraço Valeu Tchau Tchau Tchau